O... Voltando ali um pouco no MBL, né? Também ali, vocês passaram aí por poucas e boas ali, entre personalidades. Principalmente como eu falei que, inclusive, veio aqui no Critique. Se não me engano, foi o nosso segundo entrevistado na sequência, né, Rolio? O terceiro entrevistado aqui do podcast ali, né? E passou por tudo que falou. Como que foi? Abalou as estruturas do MBL? Como que você se posicionou aí perante tudo isso? Como tá o Movimento Brasil Livre, que é essa frente liberal que vocês montaram? É, eu, na verdade, eu saí do MBL em 2021. É, foi 2021. Foi 2021, janeiro de 2021, ano passado. Mas ainda mantenho o diálogo com eles, desde então, e tudo mais. Pelo que eu percebi, assim, isso abalou bastante, porque, afinal de contas, era um mandado de deputado estadual. Ele foi candidato a prefeito com apoio do movimento. Apoiou você também. É, me apoiou também como candidato a vereador. Então, assim, foi realmente um abalo sísmico ali. Só que ficou claro, pelo menos pra mim, que aquela cassação não foi por conta dos áudios. Assim, os áudios, eles... Você não encontra ninguém que defende aqueles áudios, né? Não tem como defender. Não tem defesa. Não existe defesa aqui. Mas você teve um deputado que agarrou uma outra deputada. Os seios, por trás. Ele apertou os seios de uma deputada e não foi caçado. Então, assim, a punição... Mas a cada caso é um caso, não é? É, mas veja... Ou seja, pra sociedade que elegeu aqueles lá representados, passar a mão no seio da excelência, da excelentíssima deputada, é beleza. É, então... Falar aquilo é pior. Já não pode. Tá. Então, o negócio é o seguinte... Como definir essa régua na política? Você tinha que ter uma proporção. Pois é, deveria ter uma proporção, mas não existe. E por que não existe? Porque todo mundo lá dentro odiava. Sim. Já criou inimigos. Como eu falei. Então, acho que a questão é justamente essa. E isso deve servir de alerta. Acho que pra todos nós que tentamos fazer uma política diferente e pra todos aqueles que querem eleger pessoas novas pra política. É, você ser diferente tem um preço e tem um preço alto, né? Então, acho que aquilo que aconteceu com o Mamãe Falei foi ele pagar o preço por ser diferente, por colocar o dedo na ferida, por dizer coisas que incomodavam, né? Não foi por conta do áudio. O áudio poderia ter gerado uma advertência, poderia ter gerado suspensão por alguns meses, mas cassação é simplesmente porque ele incomodava e incomodava muito. E ele tinha saído já, né, do mandato. É, já tinha sido renunciado. Qual o risco de pegar um áudio seu, assim, meio polêmico? Desse tipo, acho que não. Não tem ideia muito do que você pensa. No máximo, eu xingando alguém, coisa mais nada grave. Não vou deixar mais nada grave. Não tem ideia muito do que você pensa. Obrigado.